Ah, meu caro! Aqui foi um período muito importante, de total liberdade, mais livre do que passarinho, sem compromisso, sem preocupação. Era só se divertir, brincar, nadar, uma criança feliz. E essa ponte aqui, ela representa muita coisa. Talvez onde, de vez em quando, eu desenterro alguns brinquedos. Que caíram, Futebol! Que caíram, Futebol! Que batem, Futebol! Ha, 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 Ha! Ha, 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 Ha! Há, Ha! Ha, Ha, Ha! Obrigado.